Fala, torcedores! Meraldino, torcedor do Goiás Esporte Clube. Estão apreensivos, né? O Goiás, até o momento, ainda não apresentou nenhum atleta para 2024. Agora, no dia 18 de dezembro, chegou o novo CEO do time. Trata-se de Luciano Paciello, é o cara que chegou para organizar o departamento de futebol do time, juntamente com o diretor de futebol, que logo, logo, deve estar chegando. Se você não conhece o Luciano Paciello, ele, de 2013 a 2018, estava naquela gestão do Paulo Nobre, aquela gestão que tinha a missão de reestruturar financeiramente o time do Palmeiras. Luciano Paciello era o diretor financeiro daquele Palmeiras. E o Luciano Paciello também participou, agora, da chapa que foi derrotada na eleição do Santos, a chapa Inova Santos. Então, o Luciano Paciello gosta do negócio, gosta do futebol, gosta de estar no meio, e, além de ser um grande empresário, ele é gestor de algumas multinacionais. Então, não é bobo homem, mas ele chegou falando algumas coisas muito importantes para você, que é torcedor esmeraldino. Segundo ele, ele vai ter uma liberdade de atuação, tanto que foi um dos motivos que ele aceitou estar nesse projeto. Falou sobre o financeiro do clube, segundo ele, 50 milhões. Ele encontra um cenário melhor do que o Palmeiras de 2013, por exemplo. Então, ele está satisfeito com o que tem em caixa, diz que dá para trabalhar. Gostei, porque ele chama a responsabilidade para ele. Não foi aquele tipo de gestor que chega e fala assim, ah, vamos fazer um levantamento, nos próximos dias a gente vê o que dá para ser feito. Não foi aquele gestor de levantamento e de teoria. Então, foi um gestor que mostrou um discurso mais prático, falou em mudança de patamar, falou que com a grana que tem em caixa dá para fazer um bom ano de 2024, elogiou a estrutura do Goiás, elogiou que é um time que vem mudando a perspectiva de visão nessa nova política, nesse novo estatuto que o time formatou, onde tem inclusive essa figura do CEO, um cara que vai pensar ali no departamento de futebol, juntamente com o diretor de futebol. Jogadores acertados, ele disse que ainda não tem. Disse que as primeiras missões devem ser ter o seu braço direito, que é um diretor de futebol. Especulou-se até o nome do Lucas Andrino, que está atualmente no São Bernardo, mais oficial mesmo, ainda nada. E especula-se também alguns nomes de treinadores, como por exemplo, Roger Machado, que está em conversa com o Goiás, e também Maurício Barbieri. A questão do Barbieri é o que pega, segundo a imprensa goiana, é que Barbieri pediu ali dois anos de contratos. E vale lembrar que o Barbieri já passou pelo time do Goiás. O Goiás, nunca esqueço, foi uma demissão que tinha 80% de aproveitamento e foi demitido na época. E também foi oferecido ao Goiás o treinador Crespo, o argentino. Então o Goiás segue, o time do Goiás, o status do Goiás é esse, de ajustes administrativos para começar a agredir o mercado da bola. Luciano Passi, ele entende do negócio, é algo que eu sei que acalma o torcedor esmeraldino, haja visto que ficou ali no cargo pessoas que acomodaram com a função, é o que a gente enxerga, e que não estava conseguindo fazer o Goiás ser gigante. Então o passeiro volta, o passeiro vem com essa função de tornar o Goiás grande no cenário estadual, que sempre foi, e colocar o Goiás em um novo patamar. Essa é a missão dele, pelo menos ali, o tempo em que ele ficar à frente ali do Goiás, como CEO. Atletas, até então, o Goiás vem só perdendo, normal, o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, boa parte está sofrendo questionamentos da torcida, então não tem nem ambiente para continuar, talvez um ou outro ali, como Adel, que tem a chancela da torcida, Dieguinho tem a chancela da torcida, mas outros que não funcionaram. Por exemplo, um Goiás que sempre teve artilheiros de competições nacionais, o Goiás finalizou o ano com o Nicolas, o Nicolas mesmo, você que é torcedor do Paissandu, do Ceará aí, o Nicolas que estava lá no Ceará, foi o artilheiro do time do Goiás, no ano, então aí você tira por base aí, então com certeza a torcida não quer ver o pessoal do ataque ali, renovando ou no time. Talvez o que ainda passa ali na visão da torcida, o meio campista, é Palácios. Só que, ao que vem se desenhando, o Palácios deve reforçar o rival, o Atlético Goianiense, parece que o Adson Batista, que é o presidente atleticano, deve fazer uma proposta ali, para o San Lorenzo, que é o dono do jogador, para que ele possa ir por empréstimo para o San Lorenzo. Inclusive tem uma cláusula lá, que o jogador tem que jogar Série A, depois eu vou entrar mais nesse assunto aí, para tentar entender. Tadeu, o pessoal sempre pergunta, Tadeu fica ou não fica? Vou dar a minha opinião, acho que o Tadeu fica, porque o Goiás contratou, ou está contratando, finalizando a negociação, de um goleiro que, se não me engano, tem 28 anos, agora, que estava no Mirassol. Então, por ser um goleiro que não é renomado, deve ser um goleiro que deve entrar no lugar do Marcelo Rangel, já que o Marcelo Rangel foi para o Remo, foi liberado. Então, o Tadeu deve continuar sim. Eu acredito que o Tadeu deve continuar, deve seguir o seu contrato no Goiás. Essa é a minha opinião. Por mais que o pessoal queira, se sempre especula o nome do Tadeu nos times pelo Brasil, mas, minha opinião é que o Tadeu deve ficar, por essa última negociação do Goiás. O Goiás que estava negociando com o Kaique França, não deu certo. E agora, página Reino Esmeraldino colocou, Goiás está perto de assinar contrato com o goleiro César Augusto. Goleirão César Augusto, goleiro alto, 28 anos, deve ser o reserva do Tadeu ali, pelas características. O Tadeu fica. Eu acredito que o Tadeu fica. Então, você aí, que me segue, eu me chamo Fernando Bastos, aqui eu falo sobre Série B, Série C, passa o nosso conteúdo para frente aí, eu vou estar sempre falando desses times, da Série B e Série C. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho, e até o próximo vídeo. Abraço.